Aviso antes de começar o vídeo, não sei fazer anime nesse app faço um ano que não uso o nome do filme, Heróis em Desafios, parte 1. Aviso antes de começar o vídeo, não sei fazer anime, Heróis em Desafios, parte 1. Aviso antes de começar o vídeo, não sei fazer anime, Heróis em Desafios, parte 1.